O que é esse R apontando pra frente ali, com uma seta pra frente do negócio do carro? É... Rastreador de... O Elio eu sei que... Por isso que eu tô sempre atrás de você, né? Ah, mas tô lá do seu cúmulo, você saiu muito bem nessa. Fiquei chateado agora, eu fiquei bolado, sério. Eu podia ter falado um monte de coisa, então eu fiquei bolado agora. E o vídeo saiu mesmo. Ah, é a aceleração automática? Aham. Pô, eu vou apresentar e vou mijar então.